Com o início da subida das águas do Rio Negro, a população que mora em Palafitas, nas áreas que ficam próximo aos igarapés do bairro Educandos, localizado na zona sul da capital, temem ser contaminados por doenças através das águas que já atingem a cidade. A dona de casa, Tiani Brandão, precisou construir uma nova casa, pois, segundo ela, ela está cansada de todos os anos improvisar pontos, as chamadas marombas. Eu estou fazendo uma casa aqui minha, porque essa outra aqui é larga, porque está enchendo, faz maromba, vai atrás de tal, vai se prevenir dos bichos, sobe aranha, sobe sem bicho, aí tem prevenir, né? Porque uma areia já ferrou meu filho, ano passado ferrou aqui na porta, que criou uma bulha no braço dele, aí estava com mais alvinha de areia no braço dele, no caso da cheia, né? À medida que o rio sobe, outro problema surge, o acúmulo de lixo nos igarapés e córregos da capital. Esse período de enchente é o pior, né? Que aparece cobra, jacaré, rato, tudo isso sobe, entendeu? Ainda mais para quem tem criança. Medo, que já aconteceu várias coisas de criança caindo dentro da água, quando está cheio, de noite, quando a gente sai, né? Sobre isso, é muito chato, muito horrível morar aqui, entendeu? Todo ano a gente passa pela mesma coisa, e às vezes a gente não tem nem dinheiro para estar mantendo a casa, estar comprando esteio, estar comprando tal para fazer maromba, né? Como é conhecido, né? Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, em Manaus, foram registrados 37 casos de leptospirose, de 2022 a 2023. Para efeito comparativo, em janeiro de 2022, foram registrados 26 casos. Já em janeiro de 2023, foram registrados 11 casos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho